Salve, salve galera Tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulino, eu tô ligado que vocês estão aí caindo de boca no churrasco que sobrou do dia das mães, né? Sabe aquele franguinho que tava lá no canto da churrasqueira, quase virando carvão que você conseguiu salvar de última hora? Foi pra mesa, você encostou ali, não deixa ninguém pegar esse aqui, aí hoje de manhã você acordou, você olhou pra ele, olhou pra você e você falou É esse mesmo! E falando em frango, falando em asa, vamos falar de Alexandre Pato no vídeo de hoje, que pela fala do Dorival na coletiva de ontem, do empate contra o Arbitragem FC, contra o senhor Bruno Arleu de Araújo FC1, São Paulo 1, né senhoras e senhores? Não é nada contra o Corinthians, contra o Cortinas, não é nada disso, tem esse negócio de ah, comprou o árbitro, na verdade a gente não pode provar mais nada, né? Depois da operação penalidade máxima, ninguém pode provar nada pra ninguém dentro do futebol brasileiro hoje, né? Tudo a gente fica com a cabeça aqui girando e girando e pensando, nossa, será que, nossa, mas poxa, várias vezes lá aconteceu isso, né? Dependendo do jogador que faz alguma ação, nada acontece, aí se um outro jogador dá o mesmo carrinho, faz a mesma jogada, toma amarelo, toma vermelho, né? A gente começa a criar questionamentos na nossa cabeça com o que aconteceu hoje e com tudo que tá acontecendo no futebol brasileiro. Eu até falei pra vocês em live, falei aí nos últimos vídeos, nas últimas lives do canal, que o futebol brasileiro perdeu um pouco da sua credibilidade, o futebol brasileiro morreu um pouquinho com todo esse escândalo que tá acontecendo e parece que vem mais por aí. Vamos falar um pouquinho também sobre esse meio campo que o Dorival colocou justamente no jogo de ontem contra o Corinthians, eu achei muito interessante esses quatro do meio, o Pablo Maia, o Gabriel Neves, o Wellington Rato e o Michel Araújo, que inclusive foi o autor do gol. Não me lembro se eles já tinham jogado os quatro juntos, seja com o Senna, com o Senna eu tenho certeza que não, porque o Senna não utilizava o Gabriel Neves, mas com o Dorival eu acredito que tenha sido a primeira vez dos quatro juntos, talvez no jogo contra o América, na verdade contra o América acho que o Luan estava no meio e não o Pablo Maia. Acho que esses quatro ao mesmo tempo iniciando uma partida nunca havia acontecido. E todos nós falamos aqui no pré-jogo que foram ótimas escolhas do Senhor Dorival, inclusive o São Paulo jogou muito bem, tocou a bola. Vamos falar um pouquinho desse sistema do Dorival e já vamos ficar alerta aí para o jogo de quarta-feira, para o jogo contra o Esporte pela Copa do Brasil. Mais um mata-mata aí pela frente, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente não tá tendo cinco minutos de paz, cinco minutos de descanso. É campeonato brasileiro que toda rodada é muito importante, é clássico, é Copa do Brasil, daqui a pouco tem Sul-Americana também. Mas antes não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei, se você curtir o meu conteúdo. Se você gosta do meu conteúdo, tá aqui todo dia, deixa o seu like, deixa o seu gostei, que é para recomendar para mais e mais São Paulinos. Compartilhe o conteúdo sempre que possível também. Manda para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus grupos, que ajuda demais. Se você é novo, tá caindo de paraquedas aqui, o algoritmo do YouTube tá te recomendando, algum amigo te mandou justamente, compartilhou o canal com você. Se inscreva se você gostar da forma que eu falo do São Paulo Futebol Clube aqui, que é dessa forma leve, dessa forma resenha. Na hora que a gente tem que falar um pouquinho mais bravo, a gente fala, na hora que a gente tem que falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Que é o caso de hoje, a gente empatou, mas de cabeça erguida, porque a gente foi assaltado pelo árbitro, né? A gente foi roubado em Itaquera e não, né? Ou, na verdade, eu acho que... Eu tenho uma teoria, na verdade, né? Eu só pedi para você se inscrever, mas eu tenho uma teoria. Eu acredito que o sinal do VAR, dentro ali dos metros quadrados da Arena do Cortinas, eu acho que o sinal do VAR não chega ali, embaralha, tem alguma junção cósmica, as estrelas estão alinhadas e justamente lá o sinal do VAR, eu acho que não funciona. Mas voltando, não esqueça de se inscrever se você gostar da forma que eu falo do São Paulo, se tornar membro para apoiar diretamente o canal. Fechou? Então vamos lá. Ontem o Dorival, para mim, teve um enorme acerto no meio-campo do São Paulo. Tem uma coisa que a gente já estava, entre aspas, contente, era com o sistema defensivo. O Rafael se consolidando cada vez mais no gol do São Paulo. Arboleda e Iberaldo formando uma grande dupla. E Rafinha e Caio Paulista sendo os laterais que tem para hoje, né? Com as lesões de Igor Vinícius e Wellington, que na teoria seriam os titulares nessa temporada. Se a gente fosse pegar janeiro, fevereiro e falasse quem vão ser os laterais titulares do São Paulo para esse ano, todos nós responderíamos Igor Vinícius e Wellington. Com o Rafinha sendo reserva imediata do Igor Vinícius. E o Wellington a gente tinha ali uma interrogação, porque o Lisieiro começou a ser improvisado pelo Sene, como esse lateral esquerdo ali para, né? Quem sobrou para fazer a lateral esquerda naquela época. Depois o Lisieiro vai para o Curitiba e volta o Natan. O São Paulo contrata também o Rai Ramos, lateral direito. São Paulo empilha a lateral direito com a saída do Igor Vinícius. E nenhum faz nada do que o Igor Vinícius faz. O Rafinha, na verdade, fez no jogo de ontem. E para mim, até o pênalti, que, novamente, pênalti altamente discutível. O Rafinha, a primeiro momento, eu achei que tinha puxado, mas apenas encosta no Wesley, que desaba. Então, se a gente for retirar a questão do pênalti, para mim, o Rafinha e o Caio Paulista fizeram uma boa partida. O Caio Paulista, ele é a bola, a bola e ele, às vezes, tem uma relação de amor e ódio. Mas o Caio Paulista, com raça, com disposição, com vontade, jogou um clássico. Ele pode não ser o primor técnico, mas estava ligado o tempo todo. Deu uma no Roger Guedes também, que é sempre bom. Jogador de qualidade do outro lado, dá uma sim, faz uma falta, toma um amarelo. É clássico. A gente sabe que esse tipo de coisa, essa imposição física, conta muito no clássico. E achei que o Caio Paulista foi muito bem no clássico, na parte defensiva. Que é, inclusive, uma das deficiências dele. Mas achei que jogou direitinho. Agora, com relação ao meio campo, primeiro o Dorival estava testando o Luan, depois o Pablo Maia, aí ora o Pablo Maia é 8, ora o Pablo Maia é 5. Aí o Gabriel Neves entrou muito bem no time, já vem alguns jogos bem o Gabriel Neves. O Gabriel Neves recebe a bola e já distribui de primeira, já toca de primeira, sempre com passes verticais, sempre buscando já ir para o gol, já ir sentido ao gol, sempre com passes pensando no futuro da jogada. Não passe para trás para voltar para o zagueiro, porque não sabe o que fazer. O Gabriel Neves tem uma visão de jogo impressionante, ele toca de primeira. Precisa melhorar ainda algumas coisinhas? Precisa. Ontem ele aguentou praticamente os 90 minutos, saiu no finalzinho para a entrada do Luan. Ele tem essa parte física que pesa muito, ele não consegue fazer 90 minutos. Eu fico impressionado. Um rapaz de 24, 25 anos não consegue. Talvez por conta do pouco de ritmo de jogo que ele estava, por exemplo. E o Senna só tinha utilizado ele em 3 jogos até a chegada do Dorival. E com o Dorival, ele ganhou muito mais espaço na equipe. Pelo menos Pablo Maia e Gabriel Neves estão mais garantidos. O Zuluã está correndo um pouco por fora. Agora os dois meias que o Dorival utilizou. O Ellington Rato, que começou como reserva do Dorival e ontem foi titular. Junto com o Michel Araújo, que ganhou a vaga do Nestor. E nós cantamos essa bola aqui no sábado, na noite anterior ao clássico que a gente fez uma live. E elegeu o Michel Araújo. Todo mundo falou, olha Celso, acho que o Dorival vai colocar o Alisson. Mas eu adoraria que fosse o Michel Araújo. E acabou vencendo na votação popular que a gente fez aqui. E foi justamente o que o Dorival colocou e nós gostamos muito, não só pelo gol. Mas porque a gente sabe que o Michel Araújo pode entregar mais para a equipe do que o Rodrigo Nestor. Características altamente diferentes. Acho que até que pode jogar Araújo e Nestor, Araújo e Rato, Rato e Nestor. Mas a gente sabe as deficiências do Nestor e o quanto ele já está um pouquinho desgastado e deveria ir para o banco. Voltar nos segundos tempos, não está tão bem. Ele tem 4 assistências no ano? Tem. Mas é muito pouco. Toda marra que envolve o Nestor, 4 assistências e nenhum gol é pouco. A gente sabe disso. E Michel e Rato, para mim, foram bem ontem. O Rato um pouquinho mais abaixo que o Michel. Mas ele também participa da jogada dos dois gols do São Paulo. O segundo gol que o árbitro arrumou uma falta. O Rato, se eu não estiver enganado, que dá o cruzamento para o Caleri, que ganha de cabeça, ganha no alto do Fagner. E também o primeiro gol do Michel Araújo. Ele rola para o Rafinha, que faz a ultrapassagem da assistência para o Michel Araújo. Então, diretamente participando dos dois gols do Sr. Wellington Rato. Então, mesmo que tenha feito uma partida meia-bomba, meia-bomba para boa, né? De médio para bom. Já está fazendo alguma coisa? Já é um cara que na bola parada, a gente sabe que a gente ganha muito quando tem ele em campo. É um cara que, por vários sentidos, pode ser um cara titular. Não acho que é um cara que vai pegar a bola, botar debaixo do braço e resolver. Mas é um cara que ajuda. É um bom coadjuvante. Falta protagonista, talvez, nesse meio do São Paulo. Falta protagonista para atuar ao lado do Caleri. Muitas pessoas têm fé no Alexandre Pato. Mas, rapaziada, até mesmo o Dorival ontem pediu muita cautela. Eu acredito que o Pato vá voltar a ser relacionado para um jogo só no começo de julho. É isso mesmo. Vai demorar tudo isso. Pelo menos é o que eu acredito. Porque o Pato teve uma lesão séria de ligamento do joelho. Duas, na verdade. Não só uma. Atuando pelo Orlando City. Ele está na transição, voltando a trabalhar com bola. Agora, na verdade, voltando a campo. Agora, não sei nem se ele está treinando com bola. Pelo que o Dorival falou, ainda vai se acertar da parte do contrato. Mas ele já falou que, no dia a dia, está vendo o Alexandre Pato. A contratação está nas mãos do Belmonte, do Rui Costa e do Muricy. Mas estou sim trabalhando com o cara todos os dias. O Dorival deu a entender isso. Estou ali trabalhando com ele todos os dias. Estou vendo o que está acontecendo. Mas pede cautela. Pede cuidado. Por conta dessas lesões. Depois que a parte física do Pato melhorar, depois de tudo isso aí, aí que ele vai voltar a ser relacionado. E aonde ele pode entrar? Já que a gente está elogiando os quatro aqui, pelo menos eu gostei muito, dos quatro do meio do Dorival ontem, dos quatro meio campistas. A zaga também já está definida. E o Caleri é o nosso centroavante. Acredito até mesmo que o Caleri saiu um pouquinho mais cedo do clássico por conta da parte física, que está um pouquinho abaixo também, por conta da dengue que ele teve. A vaga que sobraria para o Alexandre Pato. Suponha, estamos aqui, que o Pato esteja muito bem fisicamente, esteja voando, esteja maravilhoso. O que é muito difícil. Mas vamos supor aqui que ele esteja... Nossa, o Pato deu uma melhorada absurda. Onde ele entra nesse time? Na vaga de um cara que está devendo. Que num jogo vai muito bem, como no caso contra o Internacional. Não só pelo gol, mas por postura, por tudo aquilo que a gente pede para o Luciano. Que é justamente o cara que está devendo. O Pato entraria justamente nessa função, que foi a função que o Pato mais se consagrou na vida, que é de segundo atacante. Que é ser esse, entre aspas, camisa 11. Que o Luciano, apesar de usar a 10, é 11. Alguns até falaram ali, ah não, o Luciano foi uma espécie de meia ontem. Não, não foi. O Luciano estava ali ao lado do Caleri. Na verdade, não estava ao lado do Caleri. Estava atrapalhando o Caleri. Essa era a função do Luciano ontem, pelo visto. E é onde, não só onde sobrou, mas é onde vai dar para o Pato brigar por alguma coisa. Vai ser o lugar ali para o Pato. Olha, aqui na vaga do Luciano. O Luciano tem, se eu não me engano, 5 gols. 4 ou 5 gols nessa temporada. 2 na era Dorival, 1 contra o América e 1 contra o Internacional. Mas está devendo. Tem mais cartões do que gols ainda esse ano. Ainda está com essa estatística negativa, o senhor Luciano. Mais cartões amarelos do que gols. Então, não acho que o Pato vai ser esse cara para tomar posição. Eu até pensei que o Marcos Paulo poderia ganhar uma chance no segundo tempo, justamente no lugar do Luciano. Mas como o Caleri não estava inteiro, o Dorival preferiu esperar um pouquinho. Mas não, o Luciano estava cemitério de jogada. Acho ele um bom jogador. Muita gente fala que ele é. Ah, é bagre. Ah, não sei o que. Não, o Luciano é bom jogador que não está num bom momento. Não sei se pela parte psicológica, se é marra que subiu a cabeça, camisa 10. Isso eu já não sei dizer. Mas onde sobra para o Pato disputar é justamente ali. O problema é que o Pato só vai voltar em julho. Se for realmente por conta da parte física, tem a questão da contratação ainda, nem sequer foi anunciada e muita gente já está na expectativa. Mas o Pato só deve voltar em julho, rapaziada. Julho, não é julho. Pô, se você não está confundindo, é um mês posterior a maio. Não, estou falando de julho. Se o Igor Vinícius, que teve apenas um problema de pubalgia, está aí há duas, três semanas nesse processo de transição, imagina um cara que teve duas cirurgias de ligamento no joelho, que está voltando agora. Vai ser no mínimo um mês para ele estar à disposição do Dorival Júnior. Acredito que ou final de junho, se a gente for um pouquinho otimista, ou começo de julho, que é justamente quando o Wellington também, que é lateral esquerdo, que pode disputar ali. Disputar não. Acredito que vá desbancar o Wellington. O Wellington, o Caio Paulista. O Wellington Paulista era o centroavante. Meu Deus do céu, já estou fazendo confusão. Mas o Wellington vai desbancar o Caio Paulista quando ele voltar de contusão também. Acredito eu. Que vai ser ali entre junho e julho também. Ele teve um problema no tornozelo, que é um pouquinho mais grave. Ligamento do tornozelo. Não chegou a ser tão grave como a do Caleri, se eu não estiver enganado. Mas mesmo assim vai demorar ainda um pouquinho. Tá, rapaziada? E o jogo de quarta-feira contra o Sport? A gente vai fazer uma livezinha aqui amanhã, falando um pouquinho mais sobre o Sport, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, foi campeão estadual, foi campeão pernambucano. Tem um ataque com mais de 60 gols neste ano. É um dos melhores ataques do futebol brasileiro, contando com todas as Série A, Série B, Série C e tudo mais. Tem alguns destaques que o São Paulo tem que ficar de olho. Se levar a seriedade que levou do Clássico para o jogo de quarta-feira, acredito até que o São Paulo pode vencer o Sport lá na Ilha do Retiro. Se não me engano, o retrospecto, inclusive, é favorável a gente. O São Paulo, acho que há muito tempo, não perde lá. O retrospecto não entra em campo. Não gosto de ficar citando muito isso. Mas o Sport não é uma equipe fácil. Ah, Celso, tá na Série B. Realmente, dos potes, né? Dos times que eram postulantes ao São Paulo pegar ali no sorteio da Copa do Brasil, dos possíveis adversários, o patinho feio por estar na Série B era o Sport. Mas não deixa de ser um time que tá jogando bem, que tem um futebol interessante. Novamente, se o São Paulo levar a seriedade do Clássico para o jogo de quarta, acredito que pode vencer. Se entrar de salto alto e achar que já ganhou, perde na certa. Porque essa equipe do Sport é organizadinha, é ofensiva e pode dar problema, pode causar dor de cabeça para a equipe de Dorival. Que, novamente, gente, Dorival com três vitórias, quatro empates. Esses quatro empates, se não me engano, todos fora de casa. Nenhuma derrota. Apenas dois gols sofridos, sendo um de pênalti altamente questionável. Dorival fazendo um bom início de São Paulo Futebol Clube. Tô gostando de ver. Infelizmente, ontem o resultado não veio, mas não foi por culpa nem dos jogadores e nem do próprio Dorival Júnior para mim. Tirando a mexida do Caleri, que eu imagino que tenha sido a questão física, não vi problema com nenhuma mexida dele. O problema é que os jogadores que entraram não se ajudaram, né? Marcos Paulo, por exemplo, a gente falou do Luciano, que foi um cemitério de jogada. Marcos Paulo foi o coveiro junto com ele. Já o menino Juan entrou muito bem. O Dorival sabe lidar com jovens, acredito que vai dar oportunidade para alguns garotos também. Fechou, rapaziada? Não esquece de deixar seu like, se inscrever, fazer tudo aquilo lá que eu falei para vocês, se tornar membro. E é nóis. Vamos São Paulo sempre.